Na manhã desta sexta-feira, a 2ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Branco e a 2ª Delegacia de Repreensão ao Crime Organizado deflagraram a chamada Operação Status, dando cumprimento a mandados de busca e apreensão nos municípios de Rolim de Moura e Cacoal. A operação é decorrente de investigação policial por crimes praticados na comarca de Rio Branco, Acre. Restou comprovado no bojo do inquérito que os criminosos cometeram estelionatos na medida em que adquiriram carros de luxo sem o devido pagamento, que se deu mediante a entrega de cheques falsificados ou sustados. Após a prática do delito, os investigados evadiram-se do distrito da culpa. Contudo, as investigações se deram de forma minuciosa e culminou com a identificação em solo rondoniense da autoria dos delitos. Ao todo, estima-se que o prejuízo suportado pelas vítimas seja superior a R$ 1 milhão e R$ 200 mil. Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos diversos bens incompatíveis com as condições pessoais de um dos investigados, além de quantia expressiva em dinheiro, ouro e uma arma de fogo. Um investigado foi preso em flagrante delito na cidade de Cacual pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo.